Acho que a minha visão, meu corpo, meu pensamento, tudo mudou depois da interpretação da Laura. Porque me tocou muito como mulher, como atriz, e poder ser porta-voz de todas essas mulheres e homens que já sofreram abuso sexual, mental, psíquico, emocional, me fizeram ficar muito realizada, como todas as possibilidades. E o que mais me chocou, o que mais me assustou em todos os relatos que eu ouvi de todas as mulheres e homens que me mandaram, contando os casos que eles sofrem e já sofreram, como essa questão de roubar o início da vida sexual foi forte para eles. Eles perderam a infância, eles perderam a ingenuidade, tiraram isso dele à força. Então isso sempre me impressionou muito, porque é um dos primeiros itens do relato. E sem dúvida é muito importante poder falar sobre a liberdade de escolha, de como, onde, com quem, quando a mulher se sente à vontade para perder a sua virgindade, para começar a se relacionar sexualmente com alguém e até com ela mesmo. Então é muito importante falar disso.